Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar para vocês, abençoados e abençoados do Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2400 Ou melhor, 546 de hoje Minto, 47 de hoje Sábado 11 de janeiro de 2014 O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O visual do VLP na zona portuária Essas e outras notícias de casa de UDU você vai saber Junto com algumas notícias do site Oficio e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim começa agora Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de UDU online É o www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Mãe, tô com fome Calma filhinho Só mais meia horinha Meia, só se for limpo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo Para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão Meu segredo Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente Em uma passada Elas comprovaram a diferença E você Tenha pernas poderosas Com a nova Gillette Vênus Piadinha Baiano Prevenido Deitado na rede O baiano chama sua mãe Mãinha Você tem remédio Para picada de cobra aí? Tenho não Por que? A cobra te picou? Foi? Picou não Mas eu acho que ela está vindo em aderção As notícias, por favor E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia 24 horas de violência na Baixada Oito homens foram mortos em Nova Iguaçu A guerra aberta com a chegada de traficantes na Amarec Será pacificada Até março É apontada como um dos fatores Os bandidos queimaram um ônibus ontem No Jardim Nova Era Obras no porto causam rachaduras Fissuras e infiltrações Também são comuns na região da Praça Mauá Danos atingem prédios públicos Como o Museu de Arte do Rio O Mar E a sede da Polícia Federal Defesa Civil descarta risco Detalhe na página 4 de hoje Comércio na China supera os Estados Unidos O país mais populoso agora É oficialmente a maior potência comercial 4,16 trilhões de dólares em novembro Educação Foi o caminho Detalhes na página 13 do dia Na página 11 do dia A manutenção de carros do Estado É a mais cara do que compra Ou é mais cara do que a compra Há 5 anos em obras Biblioteca pública fica 3 vezes mais cara Aquela biblioteca pública Que eu vejo Na Avenida Presidente Vargas É, aquela mesmo Na página 12 do dia A louca rotina de Rita Fernandes A líder dos blocos de rua do Rio Na página 15 do dia Aposentado que ganha acima do mínimo Terá 5,56% de reajuste Na página 18 do dia Maranhão deixou de investir 24 milhões de reais em presídios Na página 8 do dia O crime da Dona Flor São Moçalo Mulher que vivia com dois homens Mata um deles com 10 facadas O crime foi na praça do bairro Venda da Cruz Ela foi presa A Anvisa proíbe tinta de tatuagem Da marca Supreme Detalhes na página 19 do dia Na página 20 do dia Adolescente morre ao impedir Ataque de homem-bomba Na página 3 do dia O visual do BLT da zona portuária Os 42 pontos do sistema de transporte Segundo o projeto Ao qual o dia teve acesso Terão muretas transparentes Visual moderno vai conviver Com a paisagem de construções históricas Já supervi e apresentou O seu primeiro geladão fabricado No Brasil Detalhes na página 3 do dia Na página 6 da sessão Rio de Janeiro Torneio de estenda O seu primeiro geladão fabricado E 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 o seu primeiro geladão fabricado Na página 5 do ataque Fluminense volta a série B Após justiça Comum Devolver pontos à Lusa E ao Flamengo Cabe recurso. Na capa do caderno de mulher, a boa do verão. Bela surfista Cláudia Gonçalves mostra o estilo conhecido como neve tropical, que reúne listras, muitas flores e folhagens. Na página 6 do caderno de mulher, na coluna de Léo Dias, família da estudante que teve caso com Caio Castro fica revoltada com falsa gravidez da jovem. E agora, as notícias do site UFUCHIKO. Morre Marley Marley! Morre Marley Marley aos 75 anos. Ex-jurada do programa O Gil estava lutando contra um câncer no pâncreas. Morreu na noite de sexta-feira, dia 10, a ex-jurada do programa O Gil Marley Marley. A artista, que tinha 75 anos, estava internada desde dezembro no hospital São Camilo, em São Paulo, em decorrência de complicações de um câncer de pâncreas. A atriz, que era casada com o humorista de Toledo, foi internada em 3 de dezembro. E estava em tratamento quimioterápico do câncer, que era metastático. Nas redes sociais, Sônia Brão lamentou a perda da ex-vedete. Marley Marley, o Brasil perde mais uma estrela. Está ficando muito escuro por aqui. O filho de Raul Gil, Raulzinho, também se manifestou. Marley Marley, teu caminho foi de amor e paz. Te amo muito. Vou sentir saudade dos seus conselhos. O Velói terá início às 9 horas da manhã de sábado, dia 11, no cemitério do Moombi, em São Paulo, onde o corpo será sepultado, às 5 horas da tarde. Marley, a atriz e diretora de teatro. Marley Marley, outra que vai para a grande nuvem de testemunhas. Valeu, Marley. Marley que irutou contra um câncer. Emocionado, Toledo vai ao Velói da mulher, Marley Marley. O Moombi se chorou na porta do hospital, onde a atriz estava internada. Acostumado a fazer as pessoas rirem com suas piadas, o Moombi está aí, Toledo chorou na manhã de ontem. Ou melhor, de hoje. Sábado, dia 11, ao ser entrevistado por jornalistas ao chegar ao Velói da mulher, Marley Marley, que morreu na noite de ontem. Marley Marley morreu em consequência de um câncer de pâncreas. No local, ele disse que estava usando uma camisa, que Marley gostava. E disse que ela queria ir para a casa. Ela acabou indo para uma casa melhor. Parou de sofrer. Falou. O Velói acontece no cemitério do Moombi, onde o corpo será secultado às 7 horas da noite em São Paulo. Marley tinha 75 anos e estava internada desde o dia 3 de dezembro no hospital São Camilo, na capital paulista. A causa da morte da atriz, segundo o bolete médico, foi encefalopatia hepática. A rede de hospitais São Camilo de São Paulo informa que a senhora Marley de Toledo, de 75 anos, faleceu no dia 10 de janeiro de 2014, às 10 da noite, mais 5 minutos, devido a encefalopatia hepática aguda, secundária a neoplasia de pâncreas metastática. A paciente estava internada na unidade Pompeia desde o dia 3 de dezembro de 2013. Nasce Maria Eduarda, filha do, aliás, ator Henri Castelli. A menina é fruto do relacionamento com Juliana Descrito. O ator Henri Castelli usou seu perfil no Instagram para comemorar o nascimento da filha Maria Eduarda na manhã de sábado, dia 11. A menina é fruto do relacionamento dele com a namorada Juliana Descrito. O casal se conheceu no Carnaval e o papai está para lá de empolgado com a novidade. Com esse pezinho aí, começamos uma nova história. Duda 2014, escreveu ele na rede social. Na imagem compartilhada, Henri também fez questão de escrever o nome de Lucas, de 7 anos, filho dele, com a modelo Isabelle Fontana. Na sexta-feira, dia 10, ontem, o galã já demonstrava ansiedade pela mesma rede social. Logo, minha pequena estará por aqui. Chegando a hora. Contagem regressiva. Gostou. Isa Bravanel explica a diferença entre Carrossel e Patrulha Salvador. A autora contou que não se trata de uma continuação. Quem curtiu Carrossel deverá gostar de Patrulha Salvador que o SBT lança hoje, sábado, dia 11. Alguns dos personagens do remake da novela mexicana estão de volta. E Isa Bravanel, a autora de ambas as atrações, conta que há mudanças significativas. As grandes diferenças podem ser notadas na arte, na estética, na proposta visual e no figurino, que diferem muito de Carrossel. A Patrulha Salvador ganhou sinais novos e tem uma proposta mais cinematográfica, disse. Por se tratar de uma série, Isa acredita que o ritmo da história ficará mais ágil. Os conflitos, quase sempre, são resolvidos no mesmo episódio. A história e todo mistério transcorrem na cidade de Calzópolis, onde residem todos os nossos amigos e inimigos, concluiu. Programa comandado por Adriane Galisteu, estreia na Band. Quem quer casar com o meu filho vai ao ar às segundas-feiras. Demorou, mas finalmente a Band exibiu o reality Quem Quer Casar com o Meu Filho, que já está todo gravado desde o ano passado. A atração estreia esta segunda, às 10h30 da noite, após o CQC e terá 10 episódios. Apresentado por Adriane Galisteu, o programa vai mostrar cinco filhos, entre eles um gay, buscando o amor de suas vidas e suas respectivas mães à procura da nora, ou genro ideal. Apesar do peso da escolha cair sobre os solteiros, a opinião das mães também é importante e levada em conta, o que provoca inúmeros conflitos entre os pretendentes ou as pretendentes e as futuras sogras, contra Sebastián Gadea, diretor da atração. Vale lembrar que Galisteu gravou a atração antes de seu contrato com a Band terminar. Depois disso, ela já gravou o Domingo da Gente, da Record, que faz o dia de apresentadores. No episódio de estreia, os rapazes conhecem 10 concorrentes e já eliminam 3. 7. Seguem na disputa pelos corações dos solteiros. Nos programas seguintes, os candidatos têm encontros a sócios com os filhos e as mães para serem avaliadas ou avaliadas e observadas ou observadas. Ao final de cada programa, um ou uma pretendente é eliminado ou eliminada. No episódio final, restará apenas um finalista ou uma finalista. E o solteiro, então, deverá escolher em quem colocará o anel, símbolo do amor eterno, em sua mãe ou no escolhido ou na escolhida. 8. Conheça os participantes de quem quer casar com o meu filho. Ivan e Eduardo. Ivan é um empresário de 34 anos. Bom, Ivan, faz o que quer. Não tem horários fixos e adora se divertir. Já teve 4 namoradas e continua morando com os pais por causa do conforto. Diz que só sairá de casa quando fosse casar. Momento pelo qual sua mãe, Eduardo, aguarda ansiosamente. A portuguesa, de 58 anos, acha que já está na hora do filho se acertar na vida. Ela que é, sobretudo, uma mulher que põe o filho na linha. Ramon e Eni. Ramon tem 27 anos. É administrador de empresas. Gay assumido. Teve 3 longos relacionamentos e procurou um amor. Para formar uma família e adotar 2 crianças. Sua mãe, Eni, de 46 anos, não gosta de preconceito. E quer que o filho encontre um homem honesto e trabalhador. Mas ela não gostaria que o escolhido fosse efeminado. César e Maria Inês. César tem 24 anos. Escreve livros para nerds. Pouco experiente com as mulheres. Assume que sua principal deficiência é na hora de conversar com elas. Nunca foi propelada. Beijou apenas duas mulheres. E diz se considerar virgem. Maria Inês tem 53 anos. É nutricionista. É evangélica. Gostaria que sua nora fosse cristã como ela. Felipe e Miriam. Miriam... Ou melhor. Felipe tem 29 anos e é DJ. Vaidoso e mulherango. Nunca namoro sério. Por conta da profissão, diz que é fácil conquistar as mulheres. Miriam tem 56 anos. É dona de casa e acha que o filho ainda não se casou. Porque não achou ninguém a sua autora. É extremamente protetora que é uma noia que cuide do filho e que afasta, pelo menos, metade do que ela faz com ele. Jan Inazilda. Jan tem 32 anos. É modelo e vendedor. Muito vaidoso. Pratiqueu diversos esforços. Teve dois relacionamentos sérios e doa doze. Sou treo a dois anos. Diz que não tem encontrado nenhuma mulher que preencha os requisitos para casar Inazilda. Tem 57 anos e dá risada nas coisas que o filho aponta com as mulheres. Quando é preciso ver a cúmplice e os roubos que ele faz para administrar as garotas com quem fica. Por falar em Adriane Galisteu. Adriane Galisteu se encanta com o novo biquíni. A apresentadora curte o calor nos Estados Unidos com a família antes de voltar ao trabalho. Adriane Galisteu saiu de férias e foi curtir um hotel em Orlando com o marido, o filho e a mãe. Na sexta-feira, dia 10, a Lua aproveitou a tarde de sol para colocar o bronzeado em dia. E escolheu um biquíni azul da Grifiódice para exibir o corpo em forma. Tô louca nesse biquíni. Arroba e ódio-se. Comentou em sua conta no Instagram ao compartilhar uma imagem sua deitada numa cadeia de praia. A Adriane teve um ano repleto de trabalhos na TV e no teatro, onde apresentou a peça Três Dias de Chuva, dirigida por Jô Suáez em São Paulo. Depois de se empenhar tanto na carreira, ela tirou um tempo livre para curtir a família em um passeio mais prolongado. E o litoral oeste dos Estados Unidos foi o destino escolhido. Em conversa com o Fuxigo, há alguns meses, Galisteu contou que tem treinado bastante para ter mais um filho. E que a hora que tiver de ser, acontecerá. A revista aponta Tyler Ayala como um pivô da separação de Justin Timberlake e Jessica Bial. As informações são da OK Magazine. Depois de a separação do ator Pauline Villain ser confirmada, Tyler Ayala voltou a ganhar as manchetes dos noticiários. Mas agora internacionalmente. Segundo a revista americana OK Magazine, ela é apontada como pivô de uma possível separação de Justin Timberlake e Jessica Bial, que foram casadas há mais de um ano. A revista lembra a passagem do cantor pelo Brasil durante o Rock in Rio, onde ele teria tido um romance com Tyler Ayala em seu estado no Rio de Janeiro, em setembro. Porém, a publicação também lembra os fatores que estão deixando Jessica Bial bem preocupada, além do suposto caso com Tyler Ayala. Bial ainda estaria descontente com a negativa do cantor de aumentar a família e ter um filho. Uma fonte da revista ainda contou que se os casos de infidelidade de Justin se confirmarem, Jessica Bial, que estaria se encontrando secretamente com advogados, usaria isso no tribunal contra ele se essa claração se consumar. Vale lembrar que recentemente Timberlake foi o falagrado saindo de uma boate com uma lua misteriosa, que depois foi constatado que era sua prima. Uma fonte ainda revelou que Justin até riu das reportagens sobre suas supostas traições, mas Jessica não acreditou nele. E agora, a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Fernanda Machado sensualiza em ensaio de revista masculina. A atriz estrela o ensaio de janeiro da GQ Magazine. Fernanda Machado é a nova musa da GQ Magazine no Brasil. A edição de janeiro da revista tem foto da atriz só de biquíni e ela compartilhou um dos cliques no Instagram para mostrar aos fãs e comentar o seu começo de ano. Começando o ano com o pé direito, na revista GQ de janeiro, inscreveu ela na rede social. O papel de vilã em Amor à Vida da Globo trouxe muitas oportunidades para a intérprete de Leila mostrar seu lado mais sexy. Como a personagem está sempre com roupas justas e tem postura bastante imperativa, o corpo de Fernanda está sempre em evidência na hora de interpretar. Pessoal, muito obrigado por acompanhar pela audiência, jornal André Amorim, edição 2547 de hoje. Segunda-feira, não, sábado 11 de janeiro de 2014, fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos se não permitirem. Tchau pessoal, a gente fechou esse melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura genital com vocês, assim é Abba Pai. Fui. A cobertura genital com vocês, abençoados e abençoados e abençoados. A cobertura genital com vocês, abençoados e abençoados. A cobertura genital com vocês, abençoados e abençoados e abençoados. A cobertura genital com vocês, abençoados e abençoados e abençoados. A cobertura genital com vocês, abençoados. A cobertura genital com vocês, abençoados e abençoados.